Salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK E vamos ir partir para mais um vídeo Pessoal, gostaria de estar convidando vocês E novamente para a rede de vídeos Vigo Vídeo Muito bacana, hein mano? Lá trazemos vídeos diários, conteúdos diários lá para vocês E lá eu já tenho 263 seguidores É pouco, mas aos poucos a gente está evoluindo Lá você consegue postar Vídeos de 15 segundos e nesses vídeos De 15 segundos você consegue obter lucro Semana passada eu mostrei quanto que eu ganhei Essa semana eu vou mostrar novamente Quanto eu ganhei, beleza pessoal? Então vamos lá Flames, clica aqui Na quantidade de Flames Ganhei 3 dólares só essa semana, pessoal Quantas vezes a gente não faz vídeos por aí E a gente não ganha nada? Quantas fotos a gente posta no Facebook, etc E a gente não ganha nada? Então pessoal, lhe trago isso para vocês Vigo Vídeo Com esse aplicativo muito fácil de você ganhar grana Vamos lá pessoal Como que eu faço para sacar isso aqui? Eu preciso ter 1 dólar para sacar Então já clica aqui Paypal já está vinculado Clica ali para sacar rapidinho Bota o valor aqui de 3 doletas Tá bom? Dou um confirmar Olha só pessoal Saque realizado com êxito Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vou mostrar aqui para vocês Só um minutinho Deixa eu só Botar, capturar de tela Vou mostrar aqui para vocês Atualmente eu estou aqui 10 de junho Foi a última grana que entrou no meu Paypal Tem um 7,20 Vamos dar um atualizar aqui agora Para ver como é que está Pessoal, está aqui Está aqui 2 dólar Já caiu na conta aqui Pagamento dia 10 de junho Não sei porque está dia 10 Sendo que a gente está dia 15 Mas Espera aí rapidão Vou dar um atualizar aqui Deve ter bugado Pronto Está aqui 15 de junho Pessoal Deixa eu tirar aqui da frente Rapidão Está aqui 15 de junho Caiu agora na conta 3 dólar Ou seja Eu tinha 7 Agora eu tenho 18 Pessoal Esses 18 dólares aqui Ou 18 reais na verdade Foi só com o Vigo Mano Já é a coca do mês Parceiro Só bora Vou mostrar para vocês agora Algumas reações Da gente assistindo alguns vídeos Aqui Se vocês gostarem Vem para o aplicativo Download está na descrição Como nos achar Está na descrição Vale a pena você vir para cá Conselho de amigo Beleza Então pessoal Vamos lá conferir Os vídeos do Vigo Como que funciona E etc Para vocês verem Beleza Então está aqui Deixa eu só Abrir o Vigo Prontinho Aqui é o Vigo Ele era o Valor que a gente tinha Pessoal Vou mostrar para vocês O tipo de vídeo Que a gente traz Aqui no Vigo Vídeo Ok Esses aqui São os conteúdos Que eu trago diariamente Beleza Foi 15 segundos Foi 15 segundos No vídeo Vamos trazer outra Aqui agora De pub Mostrando aqui Para vocês A música é época Então pessoal É esse tipo de vídeo De conteúdo Que eu trago Sempre aqui no Vigo É muito bacana A galera comenta A galera deixa Os comentários Vou mostrar para vocês Comentário aqui Da galera Para vocês vai aparecer De lado E mais para vocês Tá vendo Vários comentários Da galera comentando E etc Tem vídeos assim também Mano Aí pessoal É o seguinte Tá aqui ó Comentários Tá bom Vários comentários Comentários da galera Aqui tem várias pessoas Aqui seguindo a gente Tá bom Agora aqui ó Comentários E tem os followers Aqui os coraçãozinhos Compartilhamentos Bem da hora Tá Tudo bem Vamos agora pessoal Reagir aqui mano Quem a gente segue Aqui é o vídeo Da galera que a gente segue Vamos conferir O filho do Caio Deve ser filho do Caio Maio Cantando Vamos conferir outro aqui Posso do cachorrinho O Caio gosta de cachorro E a galera gosta Mano Galera gosta Tá ligado Vou deixar aqui ó Topson Ih não quer apagar Ah deixa Não quer escrever Depois eu escrevo Então pessoal Vamos lá Vamos conferir aqui Quem agora Descendo aqui Esse aqui são vídeos Da galera que eu sigo de volta Tá pessoal Dança da Copa Vamos conferir A dança da Copa Do Fortnite O cara ganhou 16 flames É até engraçado Mano É até engraçado Vamos lá Quem ainda postou ali Foi o Orion Gameplays Tá vamos ver Outro vídeo aqui Reagindo ao vídeo De jeito a galera Do Vigo Nossa bicho é bonito Agora é esse Juliette Bigode infinito Bigode infinito Mano Vamos conferir outro Mano Vamos conferir outro vídeo Foi mal Eu rindo assim pessoal Vamos conferir Vamos conferir aqui Gente Acabei de sacar Olha lá Vamos ver Oi mano Vou sacar o meu ali também Pera aí Rapidão Eu também Acabei de sacar o meu Mano É muito fácil Fazer dinheiro assim Né mano Muito fácil Fazer dinheiro assim Né Ô Vídeo desse jeito Mostrando dinheiro A gente mostra Dinheiro também Você quer dinheiro Bora aí Bora mostrar dinheiro Nessa porra aqui Pronto pessoal Muito fácil Fazer vídeo Mostrando dinheiro Né Então pessoal Pô Vamos fazer vídeo Criativo né Vamos fazer uns vídeos Criativos Uns vídeos bem bacana Conselho pra vocês Que realmente Baixem esse aplicativo É no Android Bem facinho De tá baixando Tá bom Vamos ver Que vídeo é esse O cara mostrando A cafeteira Ganhou dois flames Por conta da cafeteira Qual o nome dele Italon Foi criativo Mostrou a cafeteira Vamos assistir agora Esse vídeo aqui Arque Então Bacana mano Ali quem faz Esse conteúdo O Abel Joga pessoal Ele também tem Um canal aí Bem da hora No Vigo Caral bichão Vamos escolher Outro vídeo Vamos lá Vamos escolher Outro vídeo Aqui Sobre o Vigo Eu tô mostrando Pessoal O vídeo da galera Agora a gente vai Mostrar o vídeo Da rapaziada Que faz sucesso No Vigo vídeo Ok 107 flames É equivalente Pessoal A 1 dólar Quase 2 dólar Como é Aquele bicho Botou duas moedas Ali Você sabe o que é Deja vu É mais ou menos Assim A gente tira A moeda Mano O cara Mano O cara Fez 4 moedas Olha lá Pessoal A finora da moeda Do bagulho Mano Não é possível É mais ou menos Assim Olha lá O cara mostra São moedas O cara É bom Viu Vamos escolher Outro aqui Pessoal 1157 flames Equivalente A 13 dólares Praticamente 10 12 dólares Dólares O chino é engraçado Viu Olha lá A menina Tá dormindo Né Engraçado Pra caralho Vamos lá Vamos ver Esse vídeo Tem vários Vídeos criativos Aqui Pessoal Caralho O bicho é ninja O cara é ninja Cortou 3 pedaços De toalha De madeira Caraca Quem já comeu Tarn de Tarn Carne de tatu Pessoal É muito bom Carne de tatu Eu voo caçava Antigamente Era bom pra caramba Caraca Caraca Os bichos Cavam fácil Né Vai Isso aqui Mano Mano Isso deve ter doído Pra caralho Meu irmão Olha isso Mano Isso doeu Pra caralho Meu irmão Meu irmão Vamos ver Outro vídeo Criativo Aqui Pessoal Olha esse 344 Mais de 3 dólares Só nesse vídeo Aqui Nunca fiz isso Com meus filhos Nunca fiz isso Com meus filhos Mano Vamos ver Outro vídeo A bicha é bruta Moleque A bicha é porreta Então pessoal São esses tipos De conteúdos Que vocês encontram No vídeo Pessoal Pô É vídeos curtos Entendeu Que tem uma boa Qualidade Que tem uma boa Desvoltura E é isso aí Mano Como vocês viram Aqui Pra tá me adicionando Bem fácil Vocês vêm aqui No início Vai pesquisar Pesquisa lá VK in games Só clicar aqui VK in games E Bota pra pesquisar Aqui pessoal Vocês vão achar Vão me encontrar Aqui fácil Fácil Vai mostrar meus vídeos Pra vocês Tá bom Vai mostrar meus vídeos E é esse tipo De conteúdo Que eu trago pra vocês Se vocês gostarem Pessoal Deixa o dedão No like Vem aí pra ver o vídeo Vai tá na descrição De como você baixa E como vocês fazem Pra vir Pra Vigo Beleza Tamo junto Baixa esse aplicativo Segue a gente Vigo Brasil Tá na ativa Pra vocês encher O bolso de mono Bora que bora É nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau